Vocês tão curtindo o dejo abiceno, o mais puro da região dos lagos Esse novinho é sensacional Esse novinho é sensacional Eu faço a posição e ele bota o vilau no subo devagarinho Eu faço a posição e ele bota tudinho Eu faço a posição e ele bota tudinho A corramenta é pau na xereca A corramenta é pau na xereca A corramenta é pau na xereca Dava no fluxo, a vizinha não vinha no grau Sabe o que ela quer, pau, pau, qual ela quer pau Tava no fluxo, a vizinha não vinha no grau Sabe o que ela quer, pau, pau, qual ela quer pau Tava na rua fumando, passeando Chegou a minha vida e vindo para dar um trago Eu falei assim como fazer um todo Eu parei assim, como faz isso tudo Da você da pra mim, eu fui como seguidor Da você da pra mim, eu fui como seguidor Estava na rua, fumando passear Chegou a minha vida, o bicho caralho Eu parei assim, como faz isso tudo Da você da pra mim, eu fui como seguidor Da você da pra mim, eu fui como seguidor Da você da pra mim, eu fui como seguidor Maravilha, cervejóia Maravilha, cervejóia Vai ter que dar o gol, se quiser uma magua Vá ter que dar o gol, se quiser uma magua A notinha tá com medo porque ela nunca é Deus Não fica assim meu amor, tudo deixa a primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual E deixa de ser o culpado é que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você E deixa de ser o culpado é que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Ela é piranha, mas não sumi Ela é cachorro, mas não sumi Mamãe, não resisto, percação Mamãe, não resisto, percação Hoje só vou te currer, só quero que tu me mamãe Só quero que tu me mamãe Meu mamãe, eu tô bolado Acho que ele vai na hora enquanto eu fumo assim Meu mamãe, eu tô bolado Vou chupar, eu tô bolado Acho que ele vai na hora enquanto eu fumo assim Vou chupar, eu tô bolado Acho que ele vai na hora enquanto eu fumo assim Meu mamãe, eu tô bolado Acho que ele vai na hora enquanto eu fumo assim Eu vou chupar, eu vou chupar, eu tô bolado DJ ABC anos, virou cafeta, eu nunca sabia de outra vida A culpa do GTA Eu tô tudo num filme fovete Ela faz do dia que mexe com o pau da gente Sai do pau de bola, sai do pau de mola Pula a ponta, fica em mim, segunda parte bola Sai do pau de mola, sai do pau de mola Pula a ponta, fica em mim, segunda parte bola Eu vi quantas horas pra você fugir Mas o relógio tá de mar comigo Eu tô doidinho pra comer você Mas você fica de calor comigo Porque Especialmente pra piranha Que no calor se arreganha Então deita na cama E não fica de manha Mas se tiver calor Isso não é problema O bolso tá preparado Sem muita teta No ar condicionado Nós se botar de quatro E te saco pra gelado Especialmente pra piranha Que no calor se arreganha Então deita na cama E não fica de manha Mas se tiver calor Isso não é problema O bolso tá preparado Vem pra piranha No ar condicionado Nós se botar de quatro E te saco pra gelado Vem pra piranha Vem pra piranha Vem pra piranha Vem pra piranha Vai jogar minha Você tem contraíso no teu pau Vai jogar minha Você tem contraíso no teu pau Eu sou de seu visseiro Caralho Tá lançando sua cor Pra escadela Aê Descuta essa A Mãe do Flute, a vinte e a vinte e a vinte e a vinte e a vinte Sabe que ela quer pau, 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 pau Tava na rua fumando passear, chegou a minha amiga e vim chupar dar um trago Eu falei assim, vamos fazer o outro Eu falei assim, vamos fazer o outro Dava, senta pra mim, eu fui como seguidor Dava, senta pra mim, eu fui como seguidor Dava, senta pra mim, eu fui como seguidor Dava na rua, fumando baseado Chegou a minha vida e vinte o cadastrado Eu falei assim, vamos fazer o outro Dava, senta pra mim, eu fui como pensou 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 Dava, senta pra mim, eu fui como seguidor 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 Vai ter que dar um gol, se quiser fumar uma bocha Ai, 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 ai Se a mão pro canal, é seu tempo social Se a mão pro canal, é seu tempo social A novinha tá com medo, porque ela nunca é 10 Não gaste, meu amor, tudo desde a primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual E deixa de ser encubada, que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de você E deixa de ser encubada, que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Mamãe não resistiu, que é a cação? Mamãe não resistiu, que é a cação? Hoje só vou te currer, só quero que tu me mama Mamãe não resistiu, que é a cação? 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 Tá de bola, tá de bola, tá de bola, pula na porta, fica aí no segundo, é parte de bola Eu vi quantas horas pra você fugir, mas o relógio tá demais comigo Eu tô doidinho pra comer você, mas você fica de calor comigo, por quê? Especialmente pra piranha, que no calor se arreganha, então deita na cama e não fica de manha Mas se tiver calor, isso não é problema, o bom se tá preparado, vem com a treta no ar condicionado Nós se botar de quatro e te saco pra gelado, especialmente pra piranha, que no calor se arreganha Então deita na cama, então fica de manha, mas se tiver calor, isso não é problema O bom se tá preparado, vem com a treta no ar condicionado Nós se botar de quatro e te saco pra gelado, vem com a treta Vem com a treta, vem com a treta Hoje eu quero foder, meu encher do animal Hoje eu quero foder, meu encher do animal Verjão de temal, você tá contraindo no seu pau Esse é o DJ do Estelo, caralho Tá lançando socorro pra escadela Tá lançando socorro pra escadela